Fala aí pessoal, como é que é? Então eu vou estar com mais um vídeo da semana, é assim, hoje apenas eu vou dizer, vou contar um historial de um amigo que andou a ligar para mim e disse muita coisa né, eu respondi uma e outra coisa e tentei lhe esclarecer uma e outra coisa, olha, perguntamos o seguinte, qual é o teu sonho na vida? Meu sonho ou meus sonhos? Teu sonho, pelo menos um, meu sonho é de pelo menos Moçambique ter no mínimo 25 milhões de empresários, 25 milhões de empresários, no mínimo, claro que nem todos vão ser empresários, mas 25 milhões de empresários, isso é bacana, e ele disse, então o teu sonho é de você querer levar todo de Moçambique e ser empresário, eu disse, não, só será empresário aquele que tem foco, porque ser empresário não é tarefa fácil, amigo, ser empreendedor não é Nikinak, não é você acordar de manhã, usar seu fardamento, levar tua capa M, ir parar na estrada, dizer, ah, não é fácil, mentira, você não está fazendo nada, leva lá o seu lugar, você levar tua capa M, ir para na estrada e leva o lugar daquele senhor que é vendedor, que está no mercado, todos os dias, vai entrar com todo tipo de pessoa, para na estrada, comparem a mente de cada um, não tem estrada, que é aquele senhor que está no mercado e não dorme, você, ah, aí, ó, amanhã está de festa, está de folga, está de ferrar, a cara não, então, ser empresário é para pessoas que têm foco, determinação, essas pessoas que têm foco, tem fim, eles são pessoas que, para eles, o limite é o seu, ok? E em seguida, ele fez uma outra pergunta, disse assim, Neg, eu ia, disse, se você, por acaso, fosse para pedir algo, o que você pediria em primeiro lugar? Eu disse, Deus? Pediria a fé? A primeira coisa que eu ia pedir é a fé, ia pedir a fé em Deus, pedir a fé em Allah, pedir a fé em Buda, meu, aquele todo que está lá em frente, que todo mundo vai lá, dobra o joelho e pede a ele, eu ia ir lá pedir, pronto, mas tem um porém, pedir a fé a Deus, né, porque o cara de Buda, Buda só repara, não fala, mas Deus responde, esses são os pedidos que eu vou te pedir aqui, então, se você pedir a Buda, você vai te olhar, Deus, pelo menos, diz, espera lá, próxima semana, eu vou te dar, então, essa foi uma das boas, que eu dei a ele, né, de seguida, ele pergunta, ele diz, Neg, eu ia na coa, entre ser um comerciante e ser um funcionário público, por exemplo, do estado, qual é o foco que você mais precisa, eu disse, ah, meu, o meu foco é ser um comerciante bacana, porque, escuta aqui, o meu carro não vai andar no meu tanque, sempre full tanque, segundo, vou ter motorista, terceiro, vou ter ajudante, veja lá, meu carro é uma D4D, por exemplo, uma cabinha dupla, tenho motorista, tenho ajudante, full tanque de combustível, mas por que eu vou ser, vou querer ser funcionário? Não, não, você é comerciante, eu vou ser empresário, eu vou conduzir para ele, uma única pergunta, qual será, ou qual será o sonho dos jovens, futuramente, é Moçambique? Eu abri um play, eu disse assim, meu amigo, Moçambique tem emprego mais do que nunca, só que nós jovens somos limitados, acomodados, ok? Nós estamos sentados, ok? O que nós estamos a pensar aqui é levar um emprego, ele tipo, já, saiu, foi pedir vaga na agricultura, nas finanças, foi negado, até Moçambique não tem, amigo, Moçambique tem emprego sim, velho até 200 metais, 500 metais, 1.000 metais, 2.000, 6.000, 4.000, 5.000 metais, compra um produto, vai sentar no mercado, vende, vai fazer salário mais do que um professor que está todos os dentes da carteira se nehmen, dá faltas, não se o que eu tenho, se eu sei perceber, Agora tá lá, um jovem que só vende auriculares, calma lá que é auriculares, quando é banal que vocês desprezam, aquele inimigo faz dinheiro do que vocês imaginam? Agora, por que você vai desprezar esse tipo de emprego, querer confiar no que? Oh, não, meu amigo, ele não tá querendo dar paga nas finanças, oh, não, ponte de meu amigo. Esquece essa merda, me implaca o teu emprego, o emprego, o emprego é tudo aquilo que você faz com seus respectivos direitos, ok? Meu amigo, minha amiga, nada mais nada menos que quiser pra vir, pra poder inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar teu comentário e clicar no like. É o seguinte, se falei muito, me perdão, mas é verdade, eu falei pra você se fodei, pra você poder sair da cadeira e começar a fazer isso já, agora.